Vários bagulho doidão que eu passei Hoje vivei nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Presta na cara, é normal que eu já sei E hoje de nove do ano Meu versante exalando Jacaré é brudão no pano Mas é o destaque do ano Respeita a luta do mano Cadê a Ivana? A quem pensou que meu fim era próspero Vai sustentar o barulho Quem fala mal pelas portas Quando me vê, perde a classe Pende a sua Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado É o pose do roto Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me abençoado heart Obrigado.